Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir e corre me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog. Gente, nessa semana vocês estão acompanhando que tá uma correria, tá uma loucura a vida. E o que eu tô fazendo em questão do meu cabelo? Vocês estão vendo aí que a maioria da semana, nos dias, né, eu tô o quê? Tô com um coque no cabelo, tô com ele mais preso, que não tá dando pra lavar todos os dias. Até mesmo por causa da correria, o coque acaba o quê? Sendo mais prático. E quando eu tô com ele com o cabelo solto, né, o que eu tô fazendo pra aguentar mais com ele solto e usar ele tão bonito? Então essa é uma dica de ouro que eu queria deixar aqui pra vocês. E o que eu tô usando, gente? Eu vou deixar duas dicas no mesmo vídeo aqui pra vocês, que é o que eu amo. Que é essa água de coco, spray, capilar, me salva que eu gamo. Essa daqui da Salon, ó. E o que que acontece, gente? Eu amo pela manhã acordar. E o que que eu vou fazer na hora que eu me arrumar? Nosso cabelo, ele pega muito frizz, né? O meu pega bastante. É lógico que a gente tá naquela fase que a gente ama o quê? Ama o frizz também. Mas o que que eu tô fazendo, gente? Eu espirro, ó, direto no cabelo e dou aquela amassadinha. Principalmente, ó, aqui na parte de cima. Pra dar uma acalmada. Gente, o cheiro é muito maravilhoso. Aí você vai vendo na onde você mais precisa e vai espirrando. Ou até mesmo quando não dá pra usar o cabelo solto, você vai borrifando perto da raiz e faz algum penteado. Eu, nessa semana, eu fiz um que subir pra cima, assim, ó. Aí você borrifa aqui pra meio que subir os frizz e usa ele solto a parte de baixo. E se a parte de baixo dos cachos não der pra usar, tiver assim, tipo, meu Deus, socorro! E aí você faz aquele coque abacaxi, que a gente ama, e passa o spray todo na parte de cima e na parte de baixo. Pra poder conter os frizz também. E, gente, apostem que fica ótimo e maravilhoso. A outra dica que eu também tô amando, e eu tenho que falar pra vocês, que eu já contei muito, nossa, acho que eu já contei muito no Instagram pra vocês. Que é esse óleo de umectação, gente. Eu adoro fazer umectação com ele. Esse daqui é blend de óleos, argam, manga e coco. Mas como que eu tô fazendo ele? Gente, o meu cabelo, nosso cabelo cachado, ele precisa de óleo. Então, o que que eu faço, gente, ó? Isso, nas pontinhas. E todo mundo, ultimamente, tá me perguntando o que que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer. Que, gente, olha o tamanho que tá o meu cabelo. Olha o tamanho que tá, tá maravilhoso. E o que que eu tô fazendo? Esses cuidados. Não tem nada demais que eu tô fazendo. Eu sempre lavo certinho o cabelo, com os produtos que se dão no meu cabelo, aqueles produtos que eu amo. Tô sempre testando também produtos novos. E tô sempre o quê? Usando produtos diferentes. Gente, eu não fico sempre, tipo, o mês todo, em um único shampoo e em um único condicionador. E sabe o que eu acho que isso faz toda a diferença? O nosso cabelo, ele é como se se acostumasse com o produto e depois para de fazer a eficiência que ele fazia, sabe? Então eu acho que a gente ficar trocando, isso ajuda muito no nosso cabelo. Isso daqui eu faço sempre, gente, ó. Se eu tiver com um die after de pelo menos, vai, uns três dias, dois eu tô colocando mix de óleos nele, ó. Ou aquele óleo de coco, ou sempre esse da Salon Line, e ó, sempre nas pontas. E aí você vai amassando ele. Gente, isso fica realmente maravilhoso, sério. O seu cabelo vai ficando super nutrido. Porque o meu cacho, principalmente, ele chupa, sabe? É como se ele pegasse aquele óleo pra ele mesmo, pra ficar hidratado, pra ficar nutrido. E eu sinto que meu cabelo, quando eu não faço isso, ele fica um pouco mais ressecado. E eu até fico com menos die after. Então isso ajuda eu ter mais die after ainda. E é uma das coisas que tá me ajudando muito nesses dias de obra, de reforma, que tá sendo uma loucura. Então eu queria super indicar pra vocês, porque é maravilhoso. E uma das coisas que eu não tô abrindo mão esse mês, se fosse um dos produtos pra me falar pra vocês do que tá realmente fazendo a diferença no meu mês, é esse daqui, ó. Eu já tinha um, o Salon Line me mandou outro, que é esse Água de Coco e Splei Capilar, gente. Super recomendo. E testem aí também, comecem a usar. E depois coloquem os feedbacks aqui nos comentários, que eu quero ver o que vocês acharam também, tá bom? Um grande beijo da Lu. E mais uma vez, hein, curte o vídeo, porque isso me ajuda muito pro YouTube entender que vocês gostam dos meus conteúdos. E também, comece a me seguir lá no Instagram, que é arrobaaluproducunhablog. Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui, nos próximos vídeos. Tchau, tchau!